Oi gente linda, tudo bem? Cheguei! Encontrei um bom cenário, foi o melhor cenário que eu pude encontrar hoje. Tem uma obra aqui na casa da minha mãe e o pessoal tá fazendo barulho ali, construindo uma garagem. Mas eu acho que aqui a gente consegue se refugiar em meio à natureza. Cheguei finalmente, tava com saudade de vocês e quero falar sobre o sorteio de 5 mil inscritos. 5K, K de Kézia. Gente, nós estamos pertinho de chegar a 5 mil inscritos. Eu já anunciei o sorteio, já tinha falado com vocês sobre o sorteio, mas eu vou falar novamente por quê? Porque eu resolvi mudar um pouco as regras. Nós vamos sortear no dia em que chegarmos a 5 mil inscritos. Falta 300 e poucas inscrições pra isso. E, ou seja, é bom que você se inscreva aqui no canal do YouTube para que cheguemos logo ao dia de completar 5 mil inscritos. E esse será o dia em que o sorteio será realizado. Mas eu sortearei entre as pessoas que estiverem lá no Instagram, que comentarem, que participarem do sorteio de acordo com as regras do Instagram. Vocês vão participar, vão me seguir lá no Instagram, arroba Kézia Mota. E lá vocês vão encontrar, sempre nos meus stories, o link para chegar ao sorteio. A foto oficial do sorteio, que é a seguinte, olha só. Você deve seguir o meu perfil e os perfis delas. E participar colocando comentários, coloque o nome de duas pessoas ou mais nos comentários. E todas as pessoas que comentarem e seguirem as regras devidamente, estarão participando do sorteio. Sortearei exatamente no dia em que chegarmos a 5 mil inscrições. Tá bom, minha gente linda? Então se inscreve, por favor, e participa lá. Vai ser legal. Você vai ganhar 3 livros de autoras mulheres paraibanas e um design, um acessório feito por um design mulher empoderada. É isso aí. Você pode escolher qualquer produto lá. Tem vários, tá bom, minha gente linda? É isso aí, gente. Então participa do sorteio, curte, compartilha e se inscreve no canal. Tá bom, minha gente linda e maravilhosa? Tchau.